E ae, DJ Tu, estourando a porra do paredão, moleque Estourando a porra do paredão, moleque Estourando a porra do paredão, né, moleque? Tá bom Vem do bicho aí, por favor, parceiro Esse é o DJ Tu, caralho Toma-lhe, 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 Toma-lhe Inicial de DJ Tu, caralho Toma-lhe, 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 Toma-lhe Vamos partir pro bailão, pra procurar de salta Tem licor do bailão, né, lá, nós vai tacar biroca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.